Uma ponte não aguentou a passagem de um caminhão e cedeu no interior gaúcho. A carga de soja se espalhou pelo rio. Segundo moradores, a estrutura de ferro e madeira era antiga e já apresentava problemas. Por sorte, o motorista não se feriu. Estudantes que cobravam mais investimento para a Universidade de Brasília entraram em confronto com a polícia, que reagiu com bombas de gás. Um grupo tentou invadir o prédio do Ministério da Educação. Quatro pessoas foram presas. Um estudo de pesquisadores da OSP indica que o vírus da Zika é capaz de combater tumores no cérebro, sem causar danos às células saudáveis. Os testes foram feitos em camundongos e o resultado foi a redução significativa dos tumores. Após denúncia do Jornal da Record sobre a falta de pediatras em Campo Grande, a Prefeitura decidiu que as crianças vão ser atendidas na primeira avaliação por um clínico geral. Só depois da triagem, elas poderão ser encaminhadas para outro serviço de saúde.